Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Mike MDSM do canal Mac Game Mac Pra quem chegou agora, seja bem-vindo. Pra quem já inscrito, um muito obrigado por estar acompanhando o vídeo E vou começar a detonar aqui o Resident Evil, uma versão remasterizada que saiu lá atrás no Sega Saturn No Sega Saturn, pra quem é mais fresco, né? Sempre tem um fresco que fala, né? E no Playstation 1, que seria o próprio Playstation na época, não se nomeava como Playstation 1 Só se nomeava como Playstation Então se você gostou do detonado que eu fiz junto com o Thiago, lá do Resident Evil 5 Vai gostar desse aqui, mas esse aqui é campanha solo, não é online Então pessoal, vamos partir pro detonado Já vai largando esse like aí bonito pra acompanhar e incentivar a continuar as séries aí E se você tem alguma sugestão de algum jogo, deixe nos comentários, não deixe de comentar os vídeos aí Vamos pro novo jogo agora Antes eu queria mostrar um detalhe lá, que é o manual, mano Calma aí, eu vou voltar aqui Vou voltar aqui o seguinte, vou mostrar um negócio aqui Aqui tem o manual interativo, isso eu achei bem bacana Porque antigamente, na época do Playstation, do Sega Saturn, em pus fresco, entendeu? Tinha um manual desse aqui, mas o manual era em papel, mano E era desse jeito aqui mesmo, cara É o papel aqui, você viu o manual interativo No próprio jogo, achei muito interessante isso aqui, ó Pra quem tem alguma dúvida sobre o controle, do qual botão faz o que Entendeu? Tá tudo aqui explicadinho, bonitinho, ó Igual era naquela época lá, é muito bacana Se poder jogar um jogo clássico, completamente remasterizado é uma coisa incrível, cara Não tô falando de um jogo que já tem um gráfico bom E o cara melhorou, e o pessoal melhorou um pouquinho E lançou de novo na nova plataforma Não é isso Eu tô falando de um jogo antigo, muito antigo, entendeu? Que é na época que o 3D ainda tava se desenvolvendo Que os caras fizeram agora pra nova geração, entendeu? Mas esse jogo aqui, ele não migrou diretamente do antigo Ele migrou do Playstation 1, ele migrou pro Gamecube Que do Gamecube migrou pro Wii E depois teve essa versão para Playstation 3 e Xbox 360 A versão que eu estou jogando agora no momento é a versão de Xbox 360, entendeu? Não se esqueça, pessoal, de sempre comentar o que vocês acharam De cada detonado, de cada série, de cada capítulo Sempre comentando, entendeu? Pra poder ajudar a me encontrar também, né? Porque eu não sou perfeito também Tô tentando melhorar, mas eu não sou perfeito Isso aqui eu não sei o que que significa Vou só dar um ok só Não sei o que que significa Aqui é na escolha do personagem Você pode escolher o personagem remasterizado do Resident Evil 5 Ou clássico Tem a Jill Valentine da versão do PlayStation 1 Do Sega Saturn também Eu gosto de falar Sega Saturn Mas sempre tem um freio, então eu vou falar Sega Saturn Tem a versão remasterizada também do Resident Evil 5 Entendeu? Não sei qual que eu vou Eu vou com a versão mais clássica Porque eu quero relembrar Lembrar bem a série Vai começar agora A cena inicial Salvando Alpha Team Alpha Team is flying around the forest zone Situated in northwest Raccoon City Where we are searching for the helicopter of our compatriots Bravo Team Who disappeared during the middle of their mission Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people Víctimes Lançado lá Na época do PlayStation 1 Entendeu? A Bravo Team foi enviado para investigar Mas nós perdemos o contato Aquele filme sombrio do antigo Claro, dando um toque moderno Mas o jogo praticamente se mantém Igual ao antigo Cara Isso que eu achei interessante Entendeu? A gente pode ver as cenas A cena antiga A cena antiga A cena antiga Ela é só o pessoal correndo no mato Igual a essa aí mesmo O Chris É o Barry A Jill Entendeu? Eles correm Um é atacado Na época antiga Tô dizendo na cena antiga Um é atacado Todo mundo entra na mansão O Esco desaparece E o Cristo Aí o Esco desaparece A gente começa a procurar ele E a um procura o outro Entendeu? Aí depois a trama vai se desenrolando A gente vai entendendo certos aspectos Aí você vê que a Jill tá Com um clima assim ativo Esse cara aí vai bigodar Eu lembro disso Ele aqui Vai bigodar Eu acho que é pra um cachorro Não lembro agora mais ou menos Mas Vamos assistir um pouco a cena Pra entrar no clima Né pessoal É Abaixou a arma Abaixou o Chris Ele é um vilão Ele tem que mandar as folhas Porque a gente já sabe disso já Ele é um vilão Ele está Quando ele é um vilão Ele tem que mandar Saber Quando ele é um vilão Aí você se quiser O nosso vilão É Vamos lá Ó Vemnom Vem Vamos lá Ele tem que mandar Vamos lá Eu selfish Eu sou ignon Não A Ei! Rack! Onde está ele indo? Ainda mais é Jill, né? Ei! Rack! Onde está ele indo? Sempre recolado com ela. Aí ele parou. Parou. E aí, ó. Parece que o Bileiro faliu. Parece que ele está mais mato, né? Lá de cima. Abre a porta da lâmpada. Abre a porta da lâmpada. Espera para aquela mansão! É só me deixar conferir o meu vídeo. É muito engraçado. Uma paródia que eu fiz aí. Uma montagem que eu fiz. Ficou muito bacana. Dá uma acompanhada lá. Olha lá. Aí, agora vai começar a paradinha agora. Aí eles estão adiantando na mansão. Capitão Wesker, Barry e eu. Vocês podem ver. Nossa, a mansão está toda... Meu irmão. Quem jogou aquele na época do Playstation? O que é esse ponto? O jogo estava fantástico. O jogo estava fantástico. Tudo remasterizado. Ei, Wesker. Onde está Chris? Jil, não. Você não quer ir para lá. Mas nós temos que encontrar... O que foi isso? Chris? Não. Jil, vá investigar. O clássico. Respeitando o jogo clássico, porque a remasterização não é você melhorar tudo a ponto de ficar melhor. É você melhorar deixando as características antigas. Isso que é remasterização. A gente que acha que o gráfico está esquisito. É porque o jogo é assim, velho. É sombrio. É numa mansão abandonada. É esse lance aí mesmo. Uma sala de banho. Essa cena é épica, velho. Bem, o jogo começou aqui. Está o controle. Ah, o controle está agradável. Reloginha aqui. Pessoal, lembrando, pessoal. Vou falar uma coisa para vocês. Eu vou cortar os loads na edição. Entendeu? As partes que eu ficar andando muito. Entendeu? Para o vídeo não ficar tão extenso. Deixa eu diminuir um pouco. Primeira coisa que eu vou fazer aqui. Pronto. Então, pessoal. Pessoal. Alô. Som. Então, pessoal. Como eu estava falando. Deve estar alta a música ainda. Calma aí. Então, pessoal. Como eu estava falando. Seguinte. Eu vou cortar. Cenas de load. Para o vídeo não ficar muito extensa. Cenas que eu estiver andando muito tempo. Porque, às vezes, esse jogo aqui. Você fica perdido com a facilidade danada. O áudio não está legal, cara. Deixa eu baixar. Então, pessoal. Eu vou cortar. Como eu tenho falado para vocês. Eu vou cortar. A cena do jogo. A cena do jogo. Entendeu? Então, já vai largando esse like aí que é obrigatório para incentivar os outros detonados, né, pessoal. Porque se você não incentivar o canal a sempre estar colocando coisas novas, vai ficar na mesma. Vai ficar sem graça. Entendeu? Então, sempre comenta aí tudo. Eu acho que você deveria olhar isso. O que é isso? Sangue. Então, sempre comenta as cenas aí. Fala o que você gostou, o que você não gostou. Dá o like aí. Se não gostou, dá aquele deslike, mas comenta para a gente tentar melhorar o conteúdo do canal, né, pessoal. Quero que o canal tenha sempre um de melhor para vocês, né, pessoal. Então, essa parte aqui, agora, ó. Agora aqui, isso aqui é clássico, cara. É aqui dentro. É aqui dentro, tem como. Ah, agora é para cá. Nossa, mano. Eu tenho que mudar esse controle aqui. Eu vou me perder bonito, que é uma alternativa. Não, não. Eu tenho que mudar esse controle aqui, não. Original. Vou ver como é que fica o original. É, ficou bom assim. Eu acho que eles mantiveram essa cena aí, antiga aí, justamente, propositalmente, para não matar o antigo jogo. Nossa. Toma, seu lixo. Nossa. Nossa, mano. Sai para lá, já, cara. Ai, piado. Vai, vai para lá. O controle ainda estou me confundindo ainda, porque o controle eu botei no modo clássico. Aqui tem munição que eu sei. Rápido, pega. E vamos sair saindo. Cadê a munição, velho? Vai para cá. Fechada. Eu tenho que voltar para lá, não adianta. Nossa, o cara está cercando um caminho, velho. Passar aqui no cantinho, no talento, passou. Agora eu vou deixar com o Westco agora. Westco! Me amarrava quando o cara gritava assim. Pô, ele matou com uma tranquilidade Se sou eu, sai largando, mano Quero nem saber Bem Agora vamos procurar o West Go agora Tem a cena do Grito agora que eu acho muito bacana Que é o West Go Opa, nossa de salvamento aqui, ó Esse aqui é o Ink Ribbon O que significa isso aqui? Isso aqui é pra salvar o jogo Você não pode salvar toda hora, entendeu? Por exemplo, eu achei esse item aqui Que é o Ink Ribbon Eu vou poder salvar três vezes Com esse item que eu acabei de achar O que é esse item aqui? É uma tinta pra máquina de escrever Você escreve o teu save Numa máquina de escrever Então eu posso salvar três vezes agora Não é toda hora, hein? Quer dizer Isso aumenta a dificuldade do jogo Brutalmente, entendeu? Brutalmente mesmo Essa parte eu acho bacana Ele chamando o West Go Jim, help me look for him But let's not leave this hall Good idea Good idea Good idea Não tem nada, né pessoal Nada aqui Vamos subir a escadinha aqui Não tem nada Tem que ir lá em cima, mano Essa primeira parte aqui É a parte mais demorada Porque Você é obrigado a ir em cima Dar uma olhadinha Procurar Aqui tá fechado Essa portinha aqui É o que? Fechado também Nossa Isso aqui não tinha no jogo clássico Eu vou falar Eu vou chamar o jogo clássico O jogo antigo de clássico Então vocês entenderem Essa portinha aqui tinha Não quer abrir O controle tá muito bom Deixa eu ver como é que tá a faca aqui Mapa Deixa eu equipar a faca aqui É, praticamente tá igual Bem, agora já olhei tudo Agora eu vou falar com o Esco agora E essa porta aqui não tinha não Muito maneiro, né cara É impressionante você jogar um jogo antigo Barry Barry, não achei nada Não, nada Não tive sorte O que está acontecendo aqui? Chris, e agora o Wesker Não há muito que podemos fazer Nós podemos procurar por ele separadamente Eu vou investigar a sala de alcançamento Ok, então Eu vou tentar a porta do outro lado Essa mansão é gigante Essa mansão é gigante É gigante mesmo Pelo amor de Deus Ok Oh Eu quase esqueci É um lockpick 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 Pra quem não sabe, pessoal Esse item aí Lockpick Tá em verde escrito ali É pra vocês abrir portas Entendeu Arrombar algumas gavetas É como se fosse um conjunto de chaves mestras Pra vocês arrombarem portas Entendeu Muito bacana isso aí Bem, então Então tá aí, então Agora eu vou Nossa O controle tá me confundindo muito Deixa eu dar uma olhada aqui O que tem aqui logo Ah, essa parte aqui eu lembro Deixa eu colocar Coloquei a carga Coloquei Agora tá a carga Beleza Essa parte aqui é muito simples Calma aí Vou ter que empurrar esse armário Na época do Playstation 1 Já existia Tudo que eu vou fazer aqui Já existia já Claro com Coisas novas, né Mas é o jogo Sinceramente Vocês vão ver Eu tomar tanto susto aqui Eu não vou nem Ficar com vontade No banheiro, cara Porque se eu tiver vontade Eu vou pausar o jogo Vou no banheiro Porque esse jogo aqui É um cagaço danado, velho Aí peguei o primeiro O primeiro mapa O primeiro mapa tá aí Esse jogo aqui é muito assustador Ele é um clima sombrio pra caramba Antigamente tinha um zumbi aqui Dagger Esse no caso seria a Dagger Esse aí deve ser pra defesa pessoal Entendeu Pra você reagir a ataques Olha lá Você viu Usado para defesa É isso mesmo Adagas Para escapar de momentos De inimigos É isso mesmo Não preciso ler mais não Já entendi já Como é que funciona Dá até medo, cara Caraca, tô falando Que isso, velho Na minha vez Nossa, que bicho feio Nossa, que bicho nojento Já era Perdi a Dagger Na verdade isso aí Isso aí foi pra mostrar como funciona A Dagger Mas eu caguei na hora Levantou, mano Ih, o cara levantou Bem Vi só buscar o mapa aqui E voltar pra tela principal O hall Apesar que o loadzinho tá até rápido aqui Voltar lá Dar uma investigada naquela parte lá Vamos ver como é que fica Esse reloginho aqui Tem um segredo Eu lembro de cabeça Mais ou menos Como é que resolve Aqui, ó Isso aqui Tem que pegar esse lance aqui Beleza O que acontece O Resident Evil 1 Da época do playstation Da Sega Saturn Da Sega Saturn Pros frescos Entendeu Ele tinha Algum segredo Nossa O cara me deu um susto Eu já tô Assustado já Cara, sinceramente Esse jogo aqui Pelo que eu joguei Na época Antigamente Eu já tô até assustado Antes de me assustar Eu já tô assustado Antecipadamente Entendeu Essa porta aqui é nova Não sei o que que é Aqui que eu fui voltar Tá vendo O que acontece Esse vídeo aqui Vai ficar um pouco Mais longo Por que? Porque eu quero mostrar Também Os detalhes antigos A minha primeira Aí Um bolizinho Nossa senhora Olha só Olha Olha a iluminação Desse jogo Que bacana Que bacana Que isso aqui Munição Sempre vem vindo munição Duas ervas aqui As ervas tão grandonas Nossa Tá bem aparente No cenário Parece até um pé de Parece até um Um pé de alguma coisa Um pé de goiaba Sei lá Grande pra caramba Esse cara Tá parado aí Hum Pensa que me engano Eu sei que ele vai levantar Qualquer hora Só tá tirando aquele cochilinho Aqui tinha um quartinho Não tem mais Pô Pô Esse controle Tá meio Nossa Essa escada Tá muito bem feita Cara Todos os detalhes Do jogo Pra quem jogou Pra quem jogou O da época Do Playstation Ver isso aqui Cara É muito emocionante Nossa Esse cenário aqui É tudo novo Nossa Tem um cara Parado aqui Vou ficar sem espaço Vou pegar agora O que que tem aqui Puta erva Mano Não Não Sem erva Oi O viado Tô vendo ele pelo espelho Levanta lixo Pronto Tô vendo ainda Mano Nossa Que lugar sombrio Maluco Opa Que isso aqui A Golden Iron Então Golden 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 Iron Flecha De ouro Ou flecha Dourada Deve ser isso Que vai Filha da Sai Sua bicha Sai Merda Que susto Sai 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 lixo Sai Ah Mano Bigodei Nossa Velho Tá vendo A dificuldade Desse jogo É muito grande Gente Eu falo pra vocês Ah pô O jogo é difícil Pra caraca Não deu tempo Velho Mas eu vou continuar De lá Entendeu A aventura Vai começar De lá Continuar de lá Velho Não adianta Pronto Vamos continuar Daqui agora Que foi onde nós Morremos Uma merda Tem que voltar Tudo de novo Assistir Todas as cenas Pelo menos Vai merecer Um like Aí Né Pessoal Se joga Aqui Pô Tá pra jogar Quase cagando Nas calças Pode traver A porta Opa Temos companhia Toma Lixo Aí Tá vendo Toma Me acostumando Com o controle Ainda Toma Morre Sai Viado Vai me matar De novo Que isso Pô O cara Morde Morde Pra machucar Mané Toma Também Fizotagem Aí ó Essa estátua Aqui Eu lembro Dessa parte Opa O controle Ainda tô Me acostumando O controle É muito Vai lá Não é que é difícil Pessoal É que demora Um pouco Pra você Pegar O controle Entendeu Demora um pouco Pra você Baixar um pouco O som Ainda tô achando O som Pronto Agora ficou Melhor assim O som Tá no headset Então fica Um pouco Pesado Pro meu Ouvido Entendeu Vai filho De roubar Passei demais Aí Tá bom Tá bom Aí vai Joga aí Aí Isso aí Tá bonito Agora eu tenho Que ir lá Embaixo Pegar aquele Troço Lá Mas Primeiro Vou dar Uma Verificada Aqui Ô Caraca Qual foi Por que Ele faltou Tô Me acostumando Um pouco Essa porta Aqui Eu não lembro Dessa porta Malu Ah não Essa porta Acabei de vir Dela Agora Então Vou dar Uma olhada Na outra Porta Entendeu Aí depois Eu vou lá Embaixo Pegar A chave Deixa eu dar Uma olhadinha Nessa porta Aqui Só Ah tá Trancada Aí mesmo Vou ter Que voltar Então Então Pessoal Próximo Capítulo Vai ser Vasculhar Aquela parte Lá embaixo Entendeu Então Não deixe De acompanhar O próximo Capítulo Se inscreve No canal Se gostou Curte Dá o like Comenta Uma parte Que você achou Bacana O meu sufoco Que eu vou levar Nesse jogo Pra poder trazer O detonado Completo Tamo junto Misturado Aí se possível Compartilhar Com os amigos Aí pra mostrar Nosso canal Aí pro pessoal Valeu Tamo junto Fui Até o próximo